Aleluia! 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 Seixaram sem a luz Abriram os seus braços Abriram o caminho Juntaram os seus pés Chamaram o cabaço Que eles nasceram Não aturecem Te amei E o mar que é do sul Te amei Todos os céus Te amei 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 Amido Sirença o Deus Todo dia em seu oito Amem Te amei Te amem Eu sonho e sou né Veja Amém. E o rei com o Senhor, Amém. Amém. Mas não te irão, E te irão fazerão, E o arrebestaço, E te irão chegar, E te irão fazerão, E o rei com o Senhor, E o rei com o Senhor, A cabeça do o ovo, Não vou, Não vou, Ae, 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 ae O hã, ae, o hã O hã O hã Não é silêncio Nem a sabe escanta a mão Em um sol se ouvirá Maria, oh, eu A Tumba, Patria Vem, em silenção Eu, 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 eu A Tumba, Patria Vem, em silenção Vem, em silenção Eu, 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 eu O Jesus, meu rei Vem, em silenção Eu, 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 eu A Tumba, Patria Vem, em silenção Eu, 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 eu Digno, 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 me engrota Digno, 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 Digno Lama Aquele que oeste executado Larô de Small's ditade Amém. Amém. Amém.